Filhos da mãe! Filhos da mãe! Não! 4 de coração Eu tô com 3 oh naunuunuunuonânão NÃUM NÃO COMEM VOCÊ NÃO COMEM VOCÊ NÃO COMEM VOCÊ Marcelo do plus caramba comem NÃO 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 Ö moña NÃO CARACA oro caramba Mano oh 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 HAHA HAHA Fala, moleques e bonecas! Beleza, recendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, hoje estamos aqui em mais um Challenge Games com o Lucky Block e eu tô com ela, Helena! Oi! Esse negócio tá me irritando. Deixa eu falar, oi! Fala, oi, aqui é a Helena! Alguma coisa assim, mas não fala, oi! Ai! 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 Cara, não é assim que eu falo. Tá, mas, galera, no último episódio, nós lutamos contra ele, Hercules Beetle! Foi muito épico! Caso vocês não tenham visto, vai estar um link aí na descrição pra vocês darem uma olhada junto com a playlist de todos os mobs que a gente já lutou. Já lutamos com bastante, né, Lê? Aham! Caraca! Foram quantos? Seis? É, acho que já foram seis que a gente já lutou e é bem da hora, cara! Só que, vocês pediram tanto, pediram tanto pra eu e ela lutarmos entre si. Então... Não, mas pera, 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 calma, 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 calma. Fala! Eu não sei fazer essas coisas. Você não sabe lutar? Não. Sério que você não sabe lutar? Sei, mas não sei, entendeu? Tá, e daí? Tipo, isso aqui. Só que, enquanto eu tô fazendo isso em você, você tá fazendo isso em mim! Exatamente. Tipo assim... Ai, não, calma! Calma, calma, calma Tá, chega, ok Aí, aí eu não sei Para Eu não sei, é que Eu vou morrer muito fácil, aí eu vou morrer Muito fácil, aí não vai ter graça Se ferrou Então por isso que tem que Se ferrou Então por isso que se eu ganhar Você tá ferrado Porque? Porque você vai fazer uma coisa que você não gosta Quer bater uma aposta? Pode ser, claro Então tá bom, então a gente faz uma aposta Vai ser melhor de 5 Galera, melhor de 5 Quem vencer 5 PVPs primeiro ou 3? Não, óbvio que não Como assim? Se eu ganhar um, você ganha outro Depois eu ganho outro, depois você ganha outro Tipo, vai, 3 Você ganha 3, eu ganho 2 Então Melhor de 5 Quem vencer vai escolher O que o outro vai fazer O que? Você não pode usar Para de me bater É, eu esqueci o nome O que? Você não pode usar Esmeralda? Blusa Ah, tá, tá bom Lógico que não Qual que é o nome disso? É, chest plate Isso Não, não quero saber Lógico que pode Todo mundo pode usar Eu sou ruim Ninguém mandou Ir jogar Minecraft Só esse ano Não tem essa Agora você vai sofrer as consequências De não ter conhecido Minecraft antes Agora, vamos lá Então, quem Então, eu fico do lado da coisa O que? Tá bom Quem perder Vai Ah, deixa eu falar Não, eu tô falando Você tem que criar suas coisas Essa aqui é tudo meu Tá bom É, não Não pode roubar nada Tipo, os meus like blocks são meus Os seus são seus Eu sei Tá Vamos lá Então, quem ganhar Vai escolher o que o outro vai fazer Beleza? E vocês podem ajudar aí nos comentários Mandem vários desafios pra eu Mandar pra Helena E a Helena mandar pra mim Mas sem ser aquele desafio de idiota Tipo, ah, sei lá Se joga do prédio Ah, não sei Faz alguma coisa assim E sem ser também aqueles comentários de besteira Não é pra ficar comentando besteira nos comentários Beleza? Então, vamos lá Como que vai funcionar Eu tenho o meu baú aqui E a Helena tem o dela No caso, ela já pegou os lucky blocks dela, certo? Certo Então, vamos lá A gente não tem agora lucky blocks do azar Por quê? Porque não faz sentido a gente ficar morrendo Sendo que o PVP é entre eu e ela, né? A gente precisa de sorte Bastante sorte E quem tiver mais Você precisa de sorte Vai vencer Não, você precisa de sorte Então, vamos lá Deixa eu pegar aqui os meus Aqui, ok O celular é pra lá Tá bom Vou pra lá Você fica aí E vamos começar a abrir os lucky blocks Vê se não demora 7 mil anos Porque normalmente você demora 7 mil anos pra abrir os lucky blocks Então, vamos lá Vou começar a abrir E 3, 2, 1 e bang 3, 2 e bang Dá um olha pra cá Opa Você também não olha pra cá, hein Opa 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 Galera Deixem nos comentários também Se vocês querem mais vezes esse PVP entre eu e ela Vai ser Acho que seria bem legal Acho que seria bem legal Vamos jogar aqui uma carnezinha Pra ver o que que vem Tem NT, né? Ah não Só batatas mesmo Ok Potatoes 26 Peixe Caramba Se não vem nenhum Se não vem nenhum negócio Eu vou tá com sorte, hein Ok Vai ser explora Uh Veio muita coisa boa Nossa, você tá ferrada Você também Você tá muito ferrada Você tá muito também Você tá muito ferrada Se eu fosse você, eu estaria... Você... Você tá muito ferrada Aqui... Nossa, você já era Eu tô construindo minha torre Aqui Tô construindo minha torre Filha da mãe Bloco de diamante Ah, ok Vamos lá Ai, putz Grila Eu odeio quando isso acontece Vai, deixa eu ver Oh yeah Mom Yeah Mom Yeah Ai, eu odeio tanto Quando isso acontece Putz Nossa, eu odiaria ter 12 de dano 12 de dano? Uhum Você tá de sacanagem Não brinco Caraca É sério Ok Ah, não Droga Droga Calma aí Eu vou dar tempo em você Ai, não, 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 não Putz Eu odeio quando eu tenho tanto azar assim Do jeito que eu tô tendo Caraca, que azar que eu tô tendo, cara Eu também tô tendo Você não tem noção, homem Meu Deus do céu Bom, eu vou... Vou dar o spawn point ali Dá o seu spawn point aí também Porque eu acho que você esqueceu Você dá o spawn point no seu lugar Ali até É, exato Eu dei o meu spawn point aqui Porque senão você vai roubar mais coisas E você aí Tá, vamos lá Vamos continuar aqui Faltam 14 lucky blocks Que boa Lucky villager que você tem Me dá nada, né? Filho de uma mãe Ok Putz, eu odeio um lucky villager Que tem tipo Umas espadas muito fortes Eu odeio O que... Caramba, meu Eu odeio ter 45 diamantes, cara 45? Hã? Que que eu disse? 45 diamantes? Não O que você acha? 45? Que que é isso? 45 diamantes, né? Prococão Calma aí Mais um bloco aqui em cima Pfff Ah, que droga Imagina Mas eu também odeio ter 36 esmeraldas Nossa Não, e o pior é que eu tô ferrada aqui Nossa senhora Se você ganhar dinheiro Eu vou ficar muito puto Sério Nossa, eu odeio ter muito XP também É muito fácil Você não tá com nada Certeza Tá bom, então Você que pensa Ai, ai, ai O pior cego é aquele que não quer ver Oh Hashtag Helena Filosofa E eu tô quebrando aqui Hashtag Helena Resende Ferrada Aê, boa Vamos ver Eu não tô tão emocionada com isso Sério isso? De novo? Caramba Eu tô muito feliz, juro Por quê? Porque eu tô muito bem Ok Tá soltando fogos até De tão feliz que estão por mim Que boa Ai, que isso 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 Vai, Garen Vai, Garela Vai Garela Garela Aqui Puts, Pedro Olha pra cá Calma Caraca, eu odeio quando isso acontece Calma E tira esse mosquito da dengue daqui, por favor Barra dificulte Dificulte Zero E eu vou pegar o game mode pra sair daqui Que boa Caramba, eu tô muito ferrado Você não tem noção Ah, tadinho Calma aí Nossa, cara Eu tô ruim também Você tá ruim? Tô, eu tô brincando Você tá bem? Sério? Muito bem? Não, eu tô muito ruim, mano Não veio nada As coisas boas que vieram só tão aqui Tipo, só dois Tá ligado? Você não tem nada desses negócios que você tava falando? Juro Juro Se ferrou Ai, ai, ai É o pior que eu tô bem pra caramba aqui Já era, então, você Ai, filha da mãe Que boa Aê, uma calça de ferro Espadinha de ferro Já era, Lele Aqui Boa da sorte Nossa senhora Lucky ball Caramba Aqui Nossa, você tá muito ferrada Aqui Boa Ok Vamos lá Deixa eu Abre mais um Quantos faltam pra você? Hã? Quantos faltam pra você? Acabou Acabou não Falta ainda mais dois Três, quatro Aqui Caramba Que azar, meu Que boa Quanto você tá de XP? Quinze Nossa, eu tô com vinte Tô brincando, eu tô com setenta É... Deve tá Aqui Ah, eu tô vendo a sorte que você tá, hein Esse gigantão aí, tô vendo Ok Ué, olha o jeito que eu tô matando ele Só uma ideia Só pra você ter uma ideia Deixa eu ver Nossa Você não tá com espada de ouro encantada Não, porque não Ai, sorte que eu também tô Ai, sério Que bom de você Se ferrou Bom Divirta Deixa eu pegar aqui essa picareta Agora eu preciso de uma picareta de ferro Putz, eu nem tenho três aqui Você tem três de ferro? Não, não tem nenhuma Me ajuda Tô indo aí agora fazer minha crafting table Nossa Tá bem, tá bem, tá bem Amor, me ajuda, por favor Eu odeio Não, não vou ajudar Não vou Tá ferrada Tá ferrada Saco Deixa eu tirar Deixa eu tirar Barra dificulte Tá ferrada Tá ferrada Lá, 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 lá Você pode sair do meu espaço? Não Dá licença Cara Sai É meu espaço Pega isso e vai pra lá Tá, eu tô pegando Fazer minhas coisas aqui Dá licença Vai daqui Dá licença Não dou Aqui é meu espaço Aqui Ah, ah, não Que pecado que eu fiz Olha aqui Ó, me devolve O que? Me dá uma Me dá Me dá oito diamantes Eu não tenho Me dá oito diamantes Eu te dou Eu te dou Emerald chestplate Você quem? Eu te dou um peitoral de esmeralda Eu não preciso Eu te dou um peitoral de diamantes Se você quiser Não preciso Nossa, você tá ferrada Tá Olha o que tem que estar ferrada Aqui é você, fofinho Aqui Putz Que saco, mano O que? Nossa, que raiva Não tá vindo nada bom Deixa eu ver Deixa eu encantar aqui minhas coisas Ah, isso aqui não dá pra encantar Vou encantar então o meu peitoral Nossa, o que você tá fazendo? Isso é meu Para, para, para É meu O que você tá fazendo aqui? Tá, eu tenho outro então Ah, então faz o seu Ah, você me bateu E daí? Você vai perder ponta Você vai machucar meu coração, sabia? Oh Vai, deixa eu fazer minhas coisas aqui E dá licença Não, não sei que tá Ai, putz Odeio isso O que? Ah Peguei as suas flechas Não, eu peguei todas Pegou? Então tá bom Então fica aí achando que você pegou a minha sua Tô, tô a sua flecha aí, ó Tô a sua flecha aí, vai 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 Pedro Juro Vou pegar essa espalha, vou pegar essa espalha Juro, você tá ferrada Você precisa de diamante? Olha, eu não vou roubar Eu vou te dar suas flechas Tô as suas flechas Quanto é de diamante? Eu preciso Quando? Eu preciso de cinco Cinco? Só que você vai me dar, então Um beija Só porque eu tô com um pack e meio de diamante eu te dou Ah, é? Uhum Então me dá Não, não Agora você duvidou de mim, por que eu tenho que te dar? Ok, então Então eu vou fazer aqui minha espada e se... Juro, eu vou te matar a espadada Calma aí, onde você colocou a minha madeira? Interessa Cadê a minha madeira? Que madeira? Você não pegou madeira? Ai, a gente não pegou madeira Ah, a gente não pegou madeira Ah, que fofo Tá, vamos pegar aqui, ó Tô aqui pra você Pega aí pra você Pode E agora eu vou pegar aqui Ok, galera Agora a chibata vai comer Você pode só me esperar um pouquinho? Eu só quero te mostrar um negócio Que eu fiz, eu não sei como que eu tiro O quê? Calma aí, é rapidinho Juro, só deixa eu terminar de fazer aqui as coisas Mas o que que é? É um negócio que eu não sei como que eu faço Juro por Deus Aqui, beleza Bom, tô armado aqui, tô armado Agora eu só vou fazer aqui uma bota E fechou Bom, eu tô quase full armadura Cê tá ferrada, hein Calma, calma, sério Awww, já vai começar a chorar Por favor, amor Nossa, você falou que não ia ser assim comigo Awww Nossa senhora Calma aí, você pode olhar pra mim rapidinho Mas fecha os olhos Não tô olhando Na hora que eu puder olhar, você fala Você pode ir pro seu lugar, por favor? Olha pra mim Nossa Dá licença Você pode dar licença? Sai, calma Deixa eu só fazer mais algumas coisas aqui Ai, caraca Ai, caraca Eu me ferrei Eu me ferrei Lá, 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 lá Me ferrei Lá, 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 lá Calma Eu ainda acho que eu tenho alguns lucky blocks aqui em cima pra abrir Calma aí Aê, tô subindo Aê, tem alguns lucky blocks pra abrir Bolo Aqui outro Vem alguma coisa? Diamante Oh! Bloco de diamante Ai, desculpa É que eu tenho 64 mais 9 Desculpa Sério? Sério Tá, fica aí que o seu diamante eu vou ganhar de vocês do mesmo jeito Ah, é? Aham É que as coisas não parecem aqui Tipo, é, não dá pra ver direito A hora que você quiser começar Agora, a hora que você começar a... Hã? Ficar claro lá em cima A hora que o quê? Ficar claro a luz O sol? É Ok, pronto Valendo Calma, filhinho Meu amor Ué, você tá tensa? Eu tô arrumando as coisas ainda Sério isso? Uhum Você tá encantando suas coisas? Aham 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 Aqui Deixa eu tirar as minhas coisas Tô Boa Unbreaking Droga Aqui Protético Eu juro, eu tô tensa com isso, juro Eu também, eu não posso perder Eu tô muito tensa com isso Três aqui Nossa, você tá ferrada, juro Você tá ferrada Minha espada tira 15 de dano Por quê? Porque eu encantei ela Ela veio com sharpness Três Calma, não, isso não é justo Lógico que é Já era Se ferrou, se ferrou Se ferrou Vai A hora que você quiser Vai, vai, vai A hora que você quiser Vem A hora que você quiser A frente a frente Não, estratégia Isso daqui também vale Vem cá, é a frente a frente Três Dois Um E valendo Cadê você? Você tá atrás de mim, certeza Nossa, você não tá me vendo, sério? Não Então já era Você se ferrou Ó, são melhores de cinco, hein galera Já começou Ah, já Ah não Sem luckball, fofinho Melhor de cinco Vem aqui, para de ser gay Aqui Ai, caraca Sério que eu fiz isso? Vem pra cá Para de ser gay Desce aqui Deixa eu tirar aqui Calma aí Deixa eu tirar o barra dificulte Barra dificulte Dois Ok Cadê você? Cadê você? Pedro, você não tá me vendo? Não Sério isso? Tô Ah, tá tenso aí? Tá tenso aí? Toma Toma, toma, toma Toma, toma Cala, cala, cala Que isso? Ah Ok Calma, cala, cala Boa Aqui Vem Vem Nossa Toma, toma Toma, toma Toma, toma Matei 1 a 0 1 a 0 Você já deu spawn aí? Não 1 a 0 1 a 0 Cadê você? Beleza Tá 1 a 0 pra mim E se eu preciso ganhar mais duas pra vencer E aí você vai ter que fazer algum desafio Então vamos lá Calma aí, calma aí Calma aí O que? 3 Eu vou apelar 2 2 1 Vai E valendo Aqui Ah, você jogou Ai Exista, eu não sou muito ruim Toma Toma Nossa, eu devia ser desnegado Toma, não Vem, 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 vem Nossa, eu honra Queio esse jogo Opa Ai, caraca Cadê você? Cadê você? Ah, ah, ah Matei Nossa, eu fiquei com 3 corações Caraca, velho Se você não tivesse desistido, você tinha ganho, juro Calma, vai 2 a 0 Calma, para, para, para Você sabe que se eu vencer essa Oi? Eu não sei usar nenhuma poção Então, né Vai logo, vai Se eu vencer essa Acabou Tá, vai 3 2 2 1 E Valendo Calma, calma Calma, calma Calma que você tá com O que? Coisa mais Que isso? Que OP? Que OP? Que OP? Tá com uma cedurada Foge 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 Oh yeah, man Vem aqui Oh yeah Sobe brincar, não desce pro play, tá Ah, já era Já era Para disso, idiota Meu nome é Pedro Aqui, boa Meu nome é Helena, eu sou noob Vem Eu preciso ficar fugindo para ganhar, desculpa Vem, vem Eu não preciso ficar fugindo Tá noob, hein Ai, meu Deus do céu Nossa senhora, tá noob, hein Você vai tentar vir aqui, sério? Ué Calma aí, então Te apresento o kit Calma aí Eu preciso ver a mão na sua cara Me digo Aqui Newbie Sobe? Não Sobe, noob Eu não Vem, noob Eu não Ai, caraca Nossa senhora, quase que eu me ferrei Calma aí Noob da flechada, meu nome é Pedro Ah, eu sou noob pra caramba, não consigo matar ninguém Ah, é, desculpa Eu acho que eu consegui ganhar, é, matar aqueles bichos lá Ah Eu consegui mais que você, não? Tô esperando você aqui Eu também tô esperando Você tá me esperando aí? Eu tô Então beleza Eu sempre te espero Então tá bom, então vamos ver Tá, tá esperando aí? Ah, eu desisto Tá esperando aí? Uhum Não, fica esperando aí Para de olhar pra mim Não, sai cachorrada Sai cachorrada Filhos da mãe Filhos da mãe Não Quatro de coração Eu tô com três Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não come você Não, não come você Não, não come você Caraca Calma, come Ah Não 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 Eu fui Não Caraca Caraca Mano! Ah não, Pedro! Para de ser gay! Nossa, que... Tá com quanto de vida? Não te interessa! Ah, você tem maçã dourada, que boiola! Ah, eu, né? Eu que tô aí em cima! Aqui... Calma aí... Ah, não! Uh! 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 Calma aí... Ah, já era! Fecha? Você me deu a flecha! Acabou pra você! Oi? Acabou pra você! O quê? Acabou pra você! Acabou pra você! É o fim! 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 End of Helena! Você não morre, não? Eu tô desistindo? Eu tô ? Morreu! Ah, né!? Nube, nube, nube Helena, nube O que você tem a dizer, Helena? Você é ridículo Eu sou o que? Ridículo, não deixou ganhar Ah, você queria ganhar? Queria Pena que você não ganhou Meu Deus do céu Usei a buzei da Zendepil Galera Então espero que vocês tenham curtido Esta partida Foi eu contra a Helena E você não vai querer vir aqui de novo O que é isso? Oh, louco Sai com esse troço pra lá Sai com esse troço pra lá Sai, sai, sai Para com isso Para com isso Se você curtir o vídeo, deixa o like Não tô curtir O favorito E se inscreve Me no canal Se vocês Se dá like no vídeo, galera Se inscreve no canal Se vocês não for inscrito Me sigam no Twitter Me sigam no Twitter Rezende Underline Eu vou deixar aí na descrição E nos vemos Para o próximo Valeu Eu quero te falar um negócio O que? O que? Nossa senhora que noob O que é isso? Eu não sei, cara Isso é muito legal Meu Deus Toma Ah, desista Tchau 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 Tchau